Olá, bom dia, o Esporte 10 está no ar. Hoje, 14 de dezembro de 2014. No programa de hoje, você vai ficar ligado. Olha, vamos falar sobre o atletismo. Nilson de Souza faz um balanço positivo do atletismo nessa temporada. A Copa Citricô está chegando à sua reta final. Grandes jogos e grandes revelações. Vamos falar também do futebol profissional. Cesarino Oliveira, presidente da Federação de Futebol do Piauí, também avalia o nosso futebol na temporada de 2014. Para ele, o ponto negativo foi a Copa Piauí, que não aconteceu. E aqui em nossos estúdios, Jânio Rezende, para trazer os seus comentários, ao lado de Gilmar Silva. Então fique ligado, porque o Esporte 10 está apenas começando. Olá, bom dia. O Esporte 10 de hoje começa nas pistas de atletismo. Nilson de Souza, técnico e ex-presidente da Federação, faz um balanço positivo da temporada de 2014. Pista vazia e atletas descansando. Fim de temporada. Foram 20 competições no ano de 2014, sendo 10 estaduais, 8 nacionais e 2 internacionais. Um saldo e um balanço positivo para o atletismo piauiense. O ano foi bem proveitoso. Os resultados foram muito bons. Nós quebramos três recordes do Norte e Nordeste, com revezamento, dardo e teve um atleta nosso que foi o maior destaque, ganhando todas as competições locais e nacionais. E para fechar o ano em Recife com chave de ouro, vai acontecer o Campeonato Centro-Oeste-Norte e Nordeste, nas categorias Mirim e Norte e Nordeste adulto. Essa competição, nós também temos boa expectativa no Mirim, já que nós vamos estar com a nossa força maior. Nossos atletas dessa categoria, que é a Letícia, que está participando do Sul-Americano, a Ana Vitória, temos o Vinícius, temos o Zé Igo, temos a Maria Socorro, lançamento dardo. Com um ano positivo, Nilson Souza destacou a nova pista de atletismo, que está sendo montada em Teresina. Desde que eu iniciei no atletismo, em 84, que eu espero uma pista sintética e pedi a Deus para estar vivo quando chegasse. E até junho, julho, se Deus quiser, a gente já vai estar correndo nessa pista e com certeza fazendo belas marcas. Com a estrutura ou não, o técnico piauiense já tem planos para a próxima temporada. Temos atletas que estão mudando de categoria, saindo do menor para o juvenil. Nós acreditamos que no ano de 2015, no primeiro ano deles dessa categoria, eles também vão se dar bem, porque a sequência do trabalho a gente vai dar continuidade. E, consequentemente, essa evolução vai continuar acontecendo. Em virtude disso, a gente espera ter boas participações nos campeonatos regionais, nacionais e, por que não, internacionais, como vem acontecendo. Realmente, o atletismo do Piauí não para, traz bons resultados, traz grandes conquistas. E um detalhe, Jânio, a estrutura que nós já conhecemos, mas os nossos atletas têm competência suficiente para realmente ter um ano positivo de 2014. Bom dia, Jânio. Bom dia, Cid, bom dia, Gilmar, bom dia, telespectadores do Esporte 10. É, na verdade, Cid, a grande expectativa que vive o atletismo do Piauí hoje é com relação a esse centro de treinamento ali da Universidade Federal. Até que fim, o Piauí vai ganhar um centro de treinamento na área do atletismo. E se esses meninos, o próprio Nilson aí, a própria também presidente da Federação Amácia, né, se tiverem bom proveito, tiverem oportunidade de realmente usar, da forma como eles estão usando aí, tanto lá em Timon, como também aqui na Universidade, na UESP, na Universidade Estadual, eu acho que nós teremos realmente, não digo já para 2016, que nós vamos ter bons resultados. Esses meninos aí são guerreiros, lutam muito, são bravos, mas no momento em que eles estiverem treinando num local que eles vão encontrar também, quando estiverem competindo, eu acho que fica bem melhor. Agora, Jânio, nós temos os presidentes, Cezarino Oliveira, da Federação de Futebol do Piauí, o Francisco Vais Chagas, o Chicão, da Federação Piauí, antes de 10 esportos aquáticos, nós temos o do futsal, o Marco Said, e temos a Márcia, do atletismo. Então, os que eu citei antes, aparecem demais na mídia, falam do que está acontecendo, do que poderá acontecer, já a Márcia tem uma ausência. É, a Márcia, a gente, ela é muito mais técnica, né? Isso, é. Muito mais técnica. Trabalha mais com os atletas. Exatamente. E pouco fala da sua federação. Exatamente. Ela está mais no campo mesmo, trabalhando, treinando, os garotos, as garotas também, né? E você vê mais em evidência na mídia o Nilson. Isso, é. Então, eu acho que a Márcia também está na hora de usar um pouco do seu marketing aí. É verdade, e ela mesmo fazia um balanço do que está acontecendo. Isso, trazê-la, né? No próximo domingo eu vou ter aqui em nossos estúdios o Nilson de Souza, ele que vai falar também da nova pista de atletismo, que o atletismo piauiense vai ganhar, que vai ser na UPE. Ô, Gilmar, bom dia. Faz uma vez um prazer estar recebendo você aqui no programa. O atletismo, Gilmar, você que começou a acompanhar já outros esportes em especial, o atletismo, te surpreende também? Ou não é mais surpresa para você os resultados que estão chegando aí? Primeiro, bom dia a você, Cílio. Bom dia, Eugênio Rezende. Não, não, não é surpresa não, né? Eu acho que o Nilson fez um trabalho realmente espetacular na área do atletismo. O Jânio foi muito feliz quando disse que quando a nova pista, né, bem mais profissional, a da UPE realmente foi inaugurada, a tendência é que o atletismo do Piauí possa crescer mais. Porque se ele é uma estrutura de treinamentos, a gente já consegue, né, bons resultados, né, com essas garotas e também com os homens, eu acredito sim que, me parece que o prazo é 150 dias, né, para estar pronto. Eu fiquei sabendo que no mês de julho. É, no meio do ano já vai estar pronto e a tendência é que não só o Nilson, né, possa aparecer também outros professores que se motivem a trabalhar. O Piauí está provando que é forte, né, é forte no atletismo e vamos melhorar muito mais. Gilmar, e a gente até, Cid, pelas belíssimas matérias que você faz, essas imagens aí, você vê além dessas meninas treinando, eles estão ali treinando, mas tem pessoas caminhando, fazendo caminhadas. Eu não digo que é atrapalhando, porque de qualquer forma é. Eu acho que os nossos atletas, eles estão que nem os quenianos, né, se aqui eles estão divididos aqui com os que fazem as caminhadas, lá o quenio, os baratos de treino, é correndo atrás das zebras, correndo com medo de leão. De leão e tudo mais. E o clima não parece muito, né, o clima do Piauí é muito favorável ao atletismo, né. Agora, o que mais chama a atenção, quando vocês tiveram a oportunidade de ir a Timon, lá no estádio Miguel Lima, o que mais me chama a atenção mesmo é a garotada, Jânio. É. A garotada de 8, 10 anos que já começam a praticar o atletismo. Sim, já está na... Olha, de uns tempos para cá, a medicina tem dito o seguinte, que o melhor remédio que você tem para o seu corpo é a parte física, é caminhar, é correr. Então você vê hoje pessoas com 70, 80 anos caminhando, coisa que talvez quando eles foram adolescentes não fizeram isso, né. Antigamente não. Na verdade, o interior era um negócio de um caché, tinha que tomar, era caché. É um caché. Tinha que tomar o comprimido, apelar contra. É aquela história, toma o caché e passa a banha na perna. Isso. Passar uma banha na perna, que ela batava um pouco, não, deixa a banha na perna, que é para passar meio o joelho. É verdade, verdade. Hoje, você vai se consultar com o médico, vai para o médico, o que é que o médico diz? Rapaz, você caminha, você faz caminhada. Está praticando algum esporte? Está praticando algum esporte? Então, é isso. Então, quem não praticou esporte na sua juventude, na sua adolescência, que são essas pessoas que têm 70, 80 anos de idade, estão fazendo o outro com muita saúde, com muita vontade. É verdade. Mais do que nós, que nós estamos sedentados mesmo, nós estamos aqui mesmo. Essa promessa, toda segunda-feira a gente começa. Eu, a partir de janeiro, próximo ano eu começo. Eu também já marquei, não adianta fazer agora em dezembro, deixei para janeiro. Olha, e o futebol está de férias, mas os jogadores começam a fazer os jogos beneficentes para ajudar a quem realmente está precisando. Nesse exato momento, no campo do Cefap está começando um desses jogos. E a organização é do Jarbas e do Samuel. Está acontecendo no campo do Cefap um jogo beneficente. O propósito é ajudar o Lar de Maria. Jogadores como o Jarbas e o Samuel estão trabalhando na organização. Todos os anos, a segunda edição já, eu e o Jarbas como iniciante desse planejamento todo, todos os nossos anos, a gente faz esse jogo beneficente, né? Para ajudar também o Lar de Maria do Câncer. Está fazendo um jogo beneficente para isso. E aproveitar também a audiência do programa para poder chamar os torcedores, aqueles que gostam de ver os jogadores de futebol estar atuando, né? Eu sei que estão carentes disso. E chamando a torcida, né? Para levar um quilo de alimento, para que a gente possa estar ajudando a instituição, né? O evento deverá reunir vários jogadores do futebol piauiense. Tem jogadores aí, profissionais, só é profissionais, como o Eduardo, Jonas, vem Crislan também. No final de ano, a gente já junta a galera aí, os profissionais, aqueles que jogam fora também, passar as férias. Então, a gente todos os anos faz essa confraternização também para arrecadar alimentos. Jarbas também deu mais detalhes sobre os atletas que ainda não foram convidados. Para ele, os portões estarão abertos e os jogadores poderão chegar no Cefap. Aqueles que não tiveram oportunidade, eu não tive a oportunidade de convidar e não encontrei, me procurem, então vá direto para o jogo, não tem importância nenhuma. É oito horas da manhã, já estou lá, a galera vai estar chegando, para que a gente possa começar cedo. Com o melhor do futebol piauiense dentro de campo, resta agora o torcedor comparecer e também fazer a sua parte. Os torcedores estão carentes de futebol daqui do Piauí. É uma oportunidade única. É num domingo, mas é um domingo que vai ser produtivo. Então, espero que a torcida vá, compareça e faça uma boa ação. Olha, Jânio, está acontecendo agora no campo do Cefap, ou já deve estar começando. Quem nunca começa oito horas? A verdade é a mesma. O domingo é cruel. É cruel. Ontem, pela festa que teve ontem da PCDEP também, foi brincadeira. Eu até agradeço aos dois de estarem aqui no estúdio, porque ontem foi eixo de hora. Parabéns ao Chico Costa, que é presidente da PCDEP, pela festa que foi realizada ontem. Mas sempre uma boa iniciativa dos nossos atletas. Jogadores como Jarbas, Samuel, Eduardo, Fabiano, o Chris Lankley, o Jonas, estarão lá jogando, mostrando bom futebol. Custa nada do torcedor comparecer ao Cefap e levar sua ajuda. Na verdade, está se tornando muito tradicional, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Nesse período de férias acontece, né, Gilmar? Muitos desses jogos beneficentes, os atletas se juntam, vão aí, bate aquela pelada, mantém a forma física. Para que arrecade, às vezes, alimento. Você vê já hoje grandes empresários do mundo em todo, do mundo todo, já fazendo essas promoções também. E eu acho que é nobre. Eu quero parabenizar aí ao Jarbas, ao Samuel, a quem está à frente, comandando. E torcei, para que você, ó, se está nos assistindo aqui, dá tempo, hein? Corra lá, pegue, compre um quilo aí de açúcar, um quilo de arroz, tá bom? Vai lá, aqui no Cefap, aqui pertinho, eu tenho certeza que dá tempo de você ir. E prestigiar essa garotada, Cris Lank, Jonas, Samuel, Fabiano, Maradona, eu acho que o pessoal também que está parado. Então, quero só, só é que parabenizar realmente o Jarbas por estar encampando nesse momento. E vamos torcer, para que todo ano venham mais jogadores, quem sabe o Rômulo no próximo ano. Isso, é verdade. Eu acho que a gente está precisando dessa aproximação aqui também, Cefap. Agora, eu vou retroceder aqui no tempo, ô Jumar, quando eu era garoto. Que eu lembrava que tinha uns jogos de confraternização, assim, de ajuda, só que era no Lindofo. Praça de casa e praça de fora, né? Isso, poxa, aí, poxa. Era tradicional, né? Eu dizia mesmo, porque lá vai estar o Zuega, o Bilé, o Ripa Magoleiro. Eu ria porque eu queria ver os caras meio de perto. Eles faziam isso. É uma... Quem fazia era a GAP, né, Cefap. A GAP, isso, né? A GAP fazia esse trabalho, né, com jogadores que jogavam fora e os que jogavam no próprio estado. Eu entendo que o Jarbas hoje é uma liderança, né, no meio dos jogadores. Ele e o Samuel, que sempre estão atuando durante o ano inteiro. Eu acho que está de parabéns. O Jarbas e o Samuel, e é um jogo bom, com bons jogadores, né, como você citou. Mas tem um jogo clássico, né? O Eduardo, né, que está em plena atividade. O Jonas aí, negociado, né, o jogador de maior visibilidade do estado, né? Já vazou com o clube dele? É o Jarbas. Já vazou o do Jonas? Você falou assim, Grêmio, Corinthians, eu não sei, mas... Ele também, o Jonas se esconde da empresa, viu? Eu já tentei falar com ele, não consegui ainda. O Totti deve aparecer no jogo também, né? Isso, é. Parece que já está no estado também. E eu acho que todos que vão comparecer, certamente, vão ver um grande jogo, Cefap. Um bom jogador. E é perto, né, bem localizado, que é no campo do Cefap. O Lindolfo vai fazer falta, não vai, Jane? Agora só mudando de assunto em relação ao Lindolfo Monteiro. É, eu acho que está na hora também, né, eu acho que das nossas praças esportivas passarem realmente pelo melhoramento, né? Nós vamos viver um ano muito intenso, né? Eu acho que o ano de 2015, 2016, principalmente, nós temos que viver. Vamos torcer para que o governo do estado realmente possa dar uma melhorada no estado de Albertão. E o poder municipal também, a Semel, a gente chama atenção aqui também do Galba. Porque diz que o estado está, eu digo assim, eu acho que deve estar parado, né? Limpeza, questão de grama. É até louvável, gente. Eu acho que deve acontecer isso mesmo. Por quê? Porque nós vamos ter um ano realmente de muito esporte, de muito futebol. E nós temos também as categorias de base aí que a Semel está fazendo. Agora é preciso também que o Galba veja com carinho a situação do estádio Lindolfo Monteiro, né? Então, detalhe, viu? Eu fiz o convite para o Galba para o próximo domingo. Ele está aqui em nossos programas e nosso programa para que nós possamos debater o Lindolfo Monteiro. Desde quando aquela árvore caiu, nunca foi ajeitado. Continuou no improviso e a famosa rodoviária rural está passando por reformas no Lindolfo Monteiro. Era para estar em reformas, era o Lindolfo, né? É verdade, não é a rodoviária. Mas na verdade, quem está é a rodoviária. Significa dizer que ela vai continuar lá? Em termos de capitais, eu acho que o Piauí, Teresina, né? Que tem dois estádios, um enorme e um pequeno, que é o Lindolfo e o Albertão, são os únicos que não têm telões. Que não tem praticamente, não é mais placar assim, sim, telões, né? De LED, enfim. Então, eu acho que, como o Jânio frisou, tanto a nível de governo como de prefeitura, temos que dar essa estrutura também nos estádios e também para o próprio torcedor. É verdade. Olha, o Esporte 10 vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos debater o futebol ao Piauiense. Tem a Copa Citricom e tem o comercial que se prepara para a Copa São Paulo de futebol juniores. Não saia daí, eu volto já já.